Música E neste momento nós vamos meditar a palavra de Deus Neste primeiro sábado do mês de outubro, dia 5 de outubro Nós acolhemos a palavra aqui no nosso Minuto de Fé Eu, Padre Kleber Leandro, com você Nós meditamos esta palavra que cura, que salva e que liberta Do Evangelho segundo Lucas Naquele tempo, os setenta e dois voltaram muito contentes, dizendo Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome Jesus respondeu Eu vi Satanás cair do céu como relâmpago Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões E sobre toda a força do inimigo E nada vos poderá fazer mal Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu Naquele momento, Jesus exultou no Espírito e disse Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra Porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes E as revelaste aos pequeninos Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado Tudo me foi entregue pelo meu Pai Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho E aquele a quem o Filho o quiser revelar Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular Felizes os olhos que veem o que vós vedes Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo E não puderam ver Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos nos céus Nosso Senhor nos mostra uma alegria ainda maior Do que de fato os demônios, os espíritos maus obedecem Os outros, esse relato nos traz aí a volta dos 72 discípulos da sua missão Eles estão felizes, eles estão alegres porque os demônios obedecem Até o demônio, até os espíritos maus nos obedecem Por causa do nome de Jesus Então é em teu nome que expulsamos os demônios Então o poder foi dado Todo poder me foi dado no céu e na terra Por isso eu vos envio Então esse poder que o Pai deu a Jesus É dado também aos apóstolos Aos sucessores dos apóstolos, os bispos O poder de expulsar demônios em nome de Jesus Então há uma ação exorcística Há uma ação poderosa para expulsar o mal da nossa vida Na força dos apóstolos, na força da palavra Porém isso não é a maior de todas as alegrias Jesus vai mostrando uma hierarquia da alegria A alegria maior é porque o nosso nome O seu nome e o meu estarão escritos no céu Antes de ficar alegres porque o vosso nome está escrito no céu Que possamos então, através da vivência e da escuta atenta da palavra Ter o nosso nome escrito no céu Por isso essa é a realidade, essa é a novidade que Jesus nos traz O reino só pode ser acolhido e compreendido na simplicidade do coração Na alegria do coração e o despojamento de nós mesmos para viver a alegria do evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós E desça sobre vós, sobre a sua família Por intercessão de São Benedito e São Judas Tadeu Desça sobre esse novo mês de outubro A bênção do Deus que é todo poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa A bênção do Deus A bênção do Deus A bênção do Deus